Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Cia Transmissão Energética Elétrica Paulista, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23. Resultados aí já fechados, completos. Vamos observar então a performance da empresa. Vamos começar aqui pela DRE resumida do 4T23 contra o 4T22 na base anual. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois aqui o ano completo, 2022, 2023. Depois alguns indicadores aqui. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 37% de 1.231.000 para 1.687.000, um ganho de 456.204. Os custos subiram 31,3% de menos 603.921 para menos 793.172, um aumento de menos 189.251. Com isso, o lucro bruto subiu 42,5% de 627.865 para 894.818, um aumento de 266.952. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 24,3%. Outras despesas receitas operacionais subiram 181%. Equivalência patrimonial, houve um ganho de 96%. Com isso, o lucro operacional subiu 58,8% de 575.645 para 914.376, um ganho de 338.730. Resultado financeiro líquido passou de menos 155.109 para menos 180.593, um aumento de 16,4% ou menos 25.483. Lucro antes dos impostos subiu 74,5% de 420.536 para 733.783, um ganho de 313.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 4T22 com lucro líquido de 560.439. Para 4T23, um ganho de 85,2% ou 477.411 a mais. Atribuída aos sócios controladores passou aqui 4T22 de 542.529 para 1.021, um ganho de 88,3% ou 478.826. Números bons, estamos vendo aí que quase que dobrou o lucro, porém temos que observar que houve um maior ganho aqui com imposto de renda, contribuição social, um ganho de 117% ou 164.000. E também aqui houve um ganho operacional, lucro bruto aqui, bem melhor com o ganho da receita, apesar do aumento aqui dos custos também, houve um crescimento aqui do lucro bruto. Tivemos também aqui um ganho com equivalência patrimonial e redução das despesas. Então temos que observar que grande parte desse crescimento aqui não veio necessariamente aí das tradicionais atividades operacionais da empresa com ganho de receita. Vamos ver aqui então agora na base trimestral. A receita subiu 13,9%, passando de 1.482.000 para 1.687.000, um ganho de 205.484.000. Os custos subiram 19%, passando de 1.666.524 para 1.793.172, um aumento de 1.126.648, com isso o lucro bruto subiu 9,7% de 1.815.982 para 1.894.818, um ganho de 1.78.835. Despesas vendas gerais administrativas subiram 25,8% e outras despesas receitas operacionais subiram 49,1%. Houve um ganho também de equivalência patrimonial de 51.000 para 110.490, um ganho de 59.396, ou 116,2%. Com isso, o lucro operacional subiu 14,8% de 796.310 para 914.376, um ganho de 118.000. Resultado financeiro líquido passou de menos 149.487 para menos 180.593, um aumento de 20,8% ou menos 31.106. Lucro antes dos impostos subiu 13,4% de 646.823 para 733.783, um ganho de 86.959. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 3T23 com lucro líquido de 486.180 para 1.037, 4T23, um ganho de 113,5% ou 551.670 a mais. Atribuído aos sócios controladores de 470.000 para 1.021, um ganho de 117,3% ou 551.313 a mais. Números bons também, porém, estamos vendo aqui que a receita subiu 13,9%, o lucro bruto aumentou 78.835, lucro operacional ganhou 118.000 e o lucro líquido ganhou 551.000 aqui, graças aos impostos aqui, ok? Do 3T23 passamos de débito para crédito aqui no 4T23, 304.000. Então, houve uma variação aqui de 464.711 nos impostos. Então, esse crescimento milagroso aí do lucro não necessariamente se deve às atividades operacionais da empresa. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. Vamos lá. A receita subiu 14% de R$ 5.450.000 para R$ 6.215.000, um ganho de R$ 764.950. Os custos aumentaram 15,5% de R$ 2.170.000 para R$ 2.506.000, um aumento de R$ 335.694.000. O lucro bruto subiu 13,1%, passando de R$ 3.279.000 para R$ 3.708.000, um ganho de R$ 429.255.000. Despesas vendas gerais administrativas reduziram 12,5%. Outras despesas receitas operacionais reduziram 87%, equivalência patrimonial passou de R$ 510.888.000 para R$ 489.318.000, uma redução de R$ 21.569.000 ou menos 4,2%. Com isso, o lucro operacional subiu 13% de R$ 3.490.000 para R$ 3.942.000, um ganho de R$ 452.244.000. Resultado financeiro líquido passou de R$ 812.177.000 para R$ 821.558, um aumento de 1,2% ou menos R$ 9.380.000. Lucro antes dos impostos passou de R$ 2.678.000 para R$ 3.120.000, um aumento de 16,5% ou R$ 442.864.000 a mais. Adicionando imposto de renda e contribuição social que passou de R$ 358.343.000 para R$ 228.636, um ganho de R$ 129.706.000, já que são impostos a menos. Fechou aqui, lucro líquido R$ 2.022.000 de R$ 2.319.000 para R$ 2.892.000, um aumento de 24,7% ou R$ 572.570.000 a mais. Atribuído aos sócios controladores de R$ 2.262.000 para R$ 2.841.000, um ganho de 25,6% ou R$ 578.871 a mais. Números bons, resultados excelentes, porém, novamente, temos sempre que observar aqui, principalmente, nas bases anual e trimestral, as variações. Porém, os números estão muito bons. Ganho de receita, ganho de lucro, muito bons. Vamos ver aqui, então, alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 4,31. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 25,34. PL, últimos 12 meses, R$ 5,88.000, um PL muito bom, excelente, um PL aí abaixo de 10, próximo de 5, melhor ainda. Muito bom o PL. Então, a ação não está cara com base no PL. PSR aqui está um pouco elevado, 2,69, entre 1 e 2 estaria mais interessante, abaixo de 1, melhor ainda, em relação ao preço da ação com a receita. Então, aqui é um ponto de atenção, PSR um pouco elevado. PVP, 0,96, valor patrimonial por ação R$ 26,38, ou seja, está com desconto de 3,9%. Múltiplo aqui, PVP, 0,96, abaixo de 1, indica desconto no valor da ação. Muito bom aqui, porém, sempre temos que entender, né, por que está com desconto. Aqui o PSR um pouco elevado é um ponto de atenção. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$ 2,841.000. Patrimônio líquido, R$ 17,380.000. Então, temos um retorno muito bom também, de 16,3%. Acima de 15% é um retorno aí desejável, muito bom. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 16,696.000. Dividendo os últimos 12 meses, 8,7%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 180.593. Atenção aí à alavancagem. E a alavancagem está em 2,5 vezes, considerando aqui a dívida líquida de R$ 7,908.000. Com o EBITDA regulatório últimos 12 meses de R$ 3,129.000. Uma alavancagem aí um pouquinho elevada. Acima de 2 aí, um pouquinho elevada. Pelo patrimônio líquido, está em 45,5%. Dívida líquida R$ 7,908.000. Com o patrimônio líquido de R$ 17,380.000. Bom, indicadores aqui estão bons. Apenas atenção aqui em relação ao PSR, que pode estar um pouquinho elevado aí. Porém, números muito bons. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram R$ 2.024, valendo R$ 26,20. Com base na cotação R$ 25,45, que vale uma queda de R$ 0,75 por ação ou menos 2,9%. Um ano antes, elas valiam R$ 21,82. Com base na cotação R$ 25,45, que vale um ganho de R$ 3,63 por ação ou 16,6% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 22,78. E fecharam o ano 28 de dezembro, valendo R$ 26,50. Um ganho de R$ 3,72 por ação ou 16,3% a mais. Vamos ver aqui no gráfico, então. Vamos lá para o comecinho do ano aqui, ó. 2023, dia 2 de janeiro, R$ 22,78. Ficou um tempo aqui lateral, subindo aqui antecipando aqui era o da Selic. Correção bem brusca ali, né? Deu um salto aqui já, pegando também aí o rally de final de ano de Ibovespa. Vamos ver como foi a passagem, então, do 4T22 para um T23, para entender um pouco aqueles movimentos ali. Do 4T22 para um T23, a receita subiu 27,5%, passando de R$ 1,231.000 para R$ 1,570.000. E o lucro passou de R$ 542.000 para R$ 748.000, um ganho de 38%. Do 1T23 para o 2T23, houve queda de receita, menos 6,2% e o lucro caiu 19,8%. A receita passou de R$ 1,570.000 para R$ 1,474.000. E o lucro passou de R$ 748.862 para R$ 600.857. Margens excelentes, por sinal. E do 2T23 para o 3T23, houve um leve ganho de receita, porém o lucro caiu 21,8%. Então, a gente observa aí bastante volatilidade, aqui o ano passado, 2023, e aqui pegando o Rally de final de ano. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com o Rally, porque o mercado vai com base nas emoções, na euforia, acompanhando o que está acontecendo. Muitos investidores internacionais entram com dinheiro na bolsa aqui, depois levam o dinheiro embora. Então, é importantíssimo tomar cuidado, né? A gente pode pegar o Rally, obviamente, porém, temos que ter cuidado aí e ver se os resultados das empresas estão de acordo aí com o Rally, com as emoções do momento, né? E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23. Números muito bons, ok? Vamos ver aqui, então, outros números por semestre. Números bons, porém, sempre tomar cuidado também, observar os indicadores, né? Para ver se a ação está com preço coerente aí. Do 1S2023 para 2S2023, houve ganho de receita 4,1% a mais de 3B045 para 3B170.000. E o lucro subiu 10,5% de 1B349.000 para 1B491.000. Do 2S2023 para 2S2023, a receita subiu de 2B424.000 para 3B170.000.000. E o lucro subiu de 1B019.000 para 1B491.000.000. Do 1S2023 para 1S2023, a receita passou de 3B026 para 3B045.000.000. E o lucro passou de 1B242.000.000 para 1B349.000.000.000. Observamos aqui 2S22, houve aí essa queda de receita e lucro do 1S22 para o 2S22. Então, os gráficos aí mostram isso, né? O comportamento aqui, 2022, correção natural. Então, um movimento aí bem de acordo com os resultados, né? Vamos ver aqui, então, agora os anos aqui também já completos, fechados. Vamos ver aqui 2021, 22, 23. Houve aqui queda de receita 2021 para 2022, menos 1,5%, de 5,534 para 5,450. E o lucro caiu de 3,018 para 2,262, menos 25,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Recuperação de receita, lucro, excelentes números. Realmente, aí, 2022 para 2023. Bom, números muito bons aí, indicadores, apenas atenção em relação ao PSR, que pode estar um pouco elevado, porém, ela vem trazendo bons números. Aí, isso tem pra dizer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte pra você, boa sorte pra todos, sucesso e até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau.